Você acredita que o seu pensamento altera a sua realidade? Pois é, o experimento da dupla fenda e uma série de outros estudos provaram que sim, que o nosso pensamento altera a nossa realidade. Talvez você já tenha ouvido falar no físico e pesquisador austríaco Fritz Jof Capra. No seu livro O Taô da Física, ele deixa claro e bem fundamentado a sua crença de que o nosso pensamento altera completamente a nossa realidade. Essencialmente, a ideia central disso é que o mundo que eu vivo é criado por aquilo que eu penso a maior parte do tempo. Isso se completa na medida em que, quanto mais foco eu dou a determinados aspectos, a determinados acontecimentos na minha vida cotidiana, mais eu observo aquilo acontecer na minha vida, mais aquilo se torna presente no meu dia a dia. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que acredita que vive num mundo muito violento em que as pessoas praticam muita violência, muitos homicídios e que o mundo está cheio de pessoas malévolas que praticam o mal o tempo inteiro. É provável que alguém assim, que tenha um foco tão forte em criminalidade, seja um assíduo leitor das páginas policiais nos jornais, que assistam a programas que falam de violência urbana, que falam de violência doméstica. E quanto mais essa pessoa assiste desses programas, mais ela observa isso no seu cotidiano, mais ela observa isso no seu dia a dia, mais ela observa isso na sua vida. O ciclo se completa na medida em que, quanto mais eu observo esse tipo de coisa, mais eu vejo isso acontecer na minha vida, mais eu tenho provas sociais de que isso realmente ocorre, e isso se retroalimenta, criando toda uma atmosfera que valida o meu pensamento. Essa é a ideia central do ciclo da realidade. A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. partindo desse pensamento, é importante que você faça reflexões regulares sobre a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade daquilo em que você está se focando, aquilo em que você passa a maior parte do tempo pensando. Como é que são os seus pensamentos hoje? Há quem diga que é possível envenenar-se com as próprias palavras. Há frases assim, outro dia eu vi uma frase que eu achei interessante, em que a pessoa dizia o seguinte, se você pudesse comer suas próprias palavras, você seria nutrido ou envenenado? Então, esse tipo de reflexão é importante que você faça. Eu não estou falando aqui de poesia, eu estou falando aqui de coisas reais, de coisas que a física já provou. Talvez seja interessante você pesquisar sobre a experiência da dupla fenda, e a experiência da dupla fenda, ela basicamente nos mostra que, à medida em que a gente observa um determinado fenômeno, o simples fato de a gente observar, altera aquele fenômeno. É isso que fundamenta, por exemplo, os pensamentos de Capra, físico destacado, então nós não estamos falando aqui de alguém que fala de abstrações, mas sim de fenômenos físicos, fenômenos que acontecem no dia a dia, no nosso cotidiano, como, por exemplo, a lei da gravidade. Você não vê a lei da gravidade, mas ela age sobre você. Se você pula, ela te puxa para o chão, e você não consegue flutuar, embora esse seja o desejo de muita gente, mas nós não temos a capacidade de vencer o fenômeno da lei da gravidade. Então, esses fenômenos físicos, eles existem no nosso dia a dia, queiramos ou não. Da mesma forma, a capacidade de um observador alterar a ocorrência de um fenômeno, ela também é real, provada por uma série de estudos, e isso é que é a ideia central da teoria do ciclo da realidade. Então, aquilo que eu penso, eu crio, o mundo que eu me foco é o mundo que eu crio, e quanto mais eu me foco, quanto mais eu penso a respeito daquele objeto, ou daquelas circunstâncias, com aquele foco, mais eu crio daquilo para a minha vida, mais eu tenho aquilo da minha vida, mais eu vejo prova social daquilo na minha vida, e mais eu passo a acreditar que aquilo é que é a realidade. Então, é uma realidade, na verdade, criada pelos meus próprios pensamentos, pela maneira como eu configurei a minha mente para pensar e agir diante das situações. Então, esse aqui é o ciclo da realidade. Faça para você agora a reflexão sobre qual é a realidade que você está criando para você, do que é que você acredita que você é capaz de fazer, porque é nisso que você é capaz de fazer, você é capaz de realizar tudo aquilo que você acredita que é capaz de realizar, nos negócios, na sua vida pessoal, se você é consultor empresarial, isso vale para você que é consultor empresarial, se você é alguém que está estudando para concurso, isso vale para você que está estudando para o concurso, se você é um empresário, isso vale para você e vale para a sua empresa, para toda a sua equipe, e todos aqueles que, direta ou indiretamente, se relacionam com você. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.